Pedras negras Cinzeladas Pelas cores Da natureza Figuram monstros e fadas E nelas foram gravadas Poesias de tristeza Pedras negras São a guarda Que gaivotas Vem rondar Pedras negras São morada Das aves da madrugada Que cantam Canções do mar Pedras negras Vem comigo Que eu só sei viver contigo Segureça a minha mão Ao desfazer Dão a terra Que formou a nossa serra Dão a terra Dão a terra